e alunos torminha do terceiro ano a nossa primeira aula do terceiro trimestre de história alunos vocês vão abrir o livro de história nas páginas 66 e página 67 olha só o nosso conteúdo de hoje nossa língua portuguesa mas primeiramente como vamos falar da língua vamos compartilhar a palavra do Senhor salmo 23 o Senhor nos diz assim o Senhor é o meu pastor e nada me faltará olha que palavra abençoada né amor o Senhor é o meu pastor e nada me faltará e vocês sabem porque não falta nada na nossa vida quando o Senhor é o nosso pastor porque o Senhor tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra alunos vamos para o nosso conteúdo a nossa língua portuguesa vamos conhecer as contribuições que formaram a nossa língua portuguesa então todos os meus alunos me acompanhando na leitura da frase que está no quadro vamos ler alunos a nossa língua portuguesa há milhões de anos as terras que hoje formam o Brasil eram habitadas por povos indígenas os povos indígenas os povos indígenas em seguida chegaram os portugueses e depois trouxeram africanos e depois trouxeram africanos e assim vieram outros povos para o Brasil agora algo que eu quero que meus alunos prestem atenção que essa informação é importante cada um desses povos indígenas cada um desses povos indígenas portugueses africano eles tinham os seus costumes como também as suas línguas e foram essas contribuições que se formou a língua portuguesa a língua que nós falamos agora observe alunos agora observe alunos nós vamos conhecer algumas palavras de origem indígena como também de origem africana vamos ler o que tem aqui no quadro vamos ler o que tem aqui no quadro juntamente com o professor palavras de origem indígena açaí olha só açaí eu acredito que todos os meus alunos conhecem o açaí porém talvez nem todo sabiam que essa palavra de origem indígena e o que que é o açaí frutos de uma palmeira alunos lembrando todas as vezes agora que você for tomar um açaí lembrem que essa palavra é de origem indígena nós falamos porém ela é de origem indígena a próxima palavra curumim curumim significa menino e ela é uma palavra de origem indígena a próxima palavra alunos pirarucu pirarucu é um peixe da amazônia é uma palavra de origem indígena alunos vamos só recapitular essas palavras juntamente com a professora eu quero que meus alunos em casa pronunciem essas palavras comigo palavras de origem indígena nós temos açaí curumim pirarucu palavras de origem indígena agora nós vamos conhecer algumas palavras de origem africana palavras de origem africana búzio concha do mar búzio é uma palavra de origem africana caçula eu acredito que praticamente em todas as famílias nós usamos essa palavra caçula qual o significado de caçula ou mais moço dos filhos agora talvez alguns ainda não sabiam que essa palavra caçula ela é de origem africana então quando alguém pronunciar essa palavra na sua casa caçula você lembra que ela é de origem africana cafuné qual o significado de cafuné? carinho, afago essa palavra também é de origem africana alunos agora vamos recapitular falar essas palavras juntamente com a professora palavras de origem africana búzio caçula cafuné palavras de origem africana alunos nós temos várias contribuições para formar a nossa língua portuguesa agora vocês vão continuar a leitura do livro da página 66 página 67 onde vocês vão conhecer outras palavras de origem indígena como também de origem africana alunos até a próxima aula beijos e fiquem com Deus